É interessante esse de hoje, é interessante, cara, porque você vai saindo até dessa sensação de você estar preso naquele emocional ali, né, você vai vendo que na verdade é mais com toda a estrutura, né, velho, é bem louco porque é um sábado, eu achei que eu estava sábado, eu falei, ah, endoitei, velho. É natural, durante esse processo mais avançado aí de descondicionamento, é muito natural achar que você está recaindo no processo, que não está funcionando, que você está pior do que quando começou, porque nada do que você fazia uso antigamente faz sentido agora, certo? Então, aquilo que você utilizava antigamente, os conteúdos de autoajuda, de autoconhecimento, daquilo que a gente chamava de espiritualidade, tudo funcionava como uma droga que anestesiava a essa confusão que agora se faz manifesta, porque não tem mais nada sendo utilizado para placar. Então, aparentemente, você tinha um equilíbrio, mas você não tinha um equilíbrio, você tinha um embotamento da mente com aqueles conteúdos que você tentava se adequar a eles, e que agora não tem mais. Agora fica o quê? Agora você está ficando com o que é mesmo, sem nenhuma doação psicológica, porque essas doações psicológicas, elas foram a transferência, a migração de droga que você usava. Se antigamente usava droga química ou alguma outra droga comportamental, foi transferido para leitura de livros, assistir filmes, práticas. E aí, do mesmo jeito que a droga lá atrás, a droga do comportamental lá atrás, ela funcionou para anestesiar durante um tempo e daqui a pouco ela deixou de produzir isso, e a confusão se manifestou, e você entrou no fundo de poço, aqui é a mesma coisa. Todo esse conteúdo que a gente leu aí desses vários mestres, deixa de fazer o efeito que fazia. Por isso que dá a impressão que assim, puxa, parece igual ao que a gente vivenciou com a retirada da droga comportamental. Porque na realidade é igual, você está trocando, você está tirando também uma droga comportamental. A droga comportamental da droga química não era socialmente aceitável, mas a droga comportamental de ler livros espiritualistas é socialmente aceitável e incentivável. Aí, quando você percebe que isso já não dá mais a liga que dava antes, e você tira isso, tirou também a ideia de Deus, a ideia de poder superior, não é isso? De frequência a grupos, de recorrer a mestres e a gurus, o que que fica? Fica a estrutura, fica o que é. E essa estrutura, qual que é a base da estrutura? O que que a gente vem falando que a mente adquirida, a base dela, tem o que por base? Não é o medo? O medo não faz a mente querer buscar por segurança? A mente não buscava por segurança na família, na instituição, na respeitabilidade, nos grupos, nos livros, nos filmes, nas programações, não arrancou tudo disso dela? Fica o que? Fica o medo. Fica a inquietude. E de início é muito difícil, porque você não aprendeu a lidar com medo. Mas você vai vendo que através da silenciosa, passiva e não reativa observação, você vai perdendo o medo de estar com medo, você vai perdendo o medo de observar o medo e vai compreendendo esse medo sem se identificar com ele. Ele quebra. Ele vai quebrando. Então é muito difícil nesse momento, porque parece que não está funcionando. Por quê? Porque parece que aumentou o medo, parece que aumentou a ansiedade, mas é a mesma carga de medo e de ansiedade, só que não está sendo anestesiada com nada. Não está sendo narcotizada com nada. Não está tendo nenhuma identificação com nenhum tipo de impulso emotivo, reativo e escapista. Porque você pode ver, você vai querer, quando você está se sentindo inquieto, a mente vem com impulso, ah, vai ler um livro do Krishnamurti, ah, vai ler um livro do Ramana, ah, vai buscar um vídeo, não era assim? Agora, a mente até dá essa sugestão, mas imediatamente que ela dá a sugestão, no mesmo momento que ela dá a sugestão, ela mesmo se percebe, meu, esse caminho eu já conheço, e não consegui libertação por isso. Tanto que o medo está aqui, a ansiedade está aqui. Então é natural achar que está enlouquecendo, que está piorando, mas não é que está piorando, é o contrário. Meu, está se abstendo de padrões muito mais sutis de dependências falsas. O lance hoje foi muito louco, de perceber como a estrutura, ela volta tudo, tudo, ela é autocentrada, né, Aldi? Ela fica o tempo inteiro querendo a atenção para ela, né? Seja por dor, seja por qualquer coisinha, né, cara? Ela quer essa atenção, parece que ela sobrevive disso, né, cara? É a preocupação excessiva. Exato, você mandou essa hoje lá. Certo? Porque ela é uma estrutura autocentrada. É o medo que faz isso. É o medo e a consequente busca de segurança. E como ela olha e não vê mais nada onde ela pode se amparar, porque na própria sugestão que ela dá, de onde ela se amparar, na própria sugestão ela já vê por ela mesma que ali não tem amparo. Que toda sugestão que ela dá está dentro do nível do conhecido. E se o conhecido fosse funcional, já teria funcionado de quando da experiência desse conhecido, que ainda era desconhecido. É, valeu, né? Então ela está realmente no processo de falência, de colapso. Porque ao mesmo tempo que ela dá a sugestão, ela percebe que a sugestão não tem condição de tirar esse mal-estar, essa inquietude que ela sente. Ela não se organiza. Ela não consegue se organizar com nada. Nem uma ideia. Ela ficou extremamente confusa, cara. Confusa. Você vê como que é profunda a coisa? Porque além dos movimentos externos que a mente usava para narcotizar, essa sensação de inquietude, essa sensação de vazio, essa sensação de falta de sentido em algo, com real sentido, ela percebe que o próprio movimento interno dela também não funciona mais. Aqui está acontecendo isso, cara. Isso aí, a percepção de que tanto o movimento interno quanto qualquer movimento do interno em direção ao externo não funciona, ela joga ela onde? Ela inevitavelmente cai num profundo sentimento de impotência. E isso para a mente adquirida, para essa mente com base no medo, isso é profundamente terrível. Por quê? Porque ela sempre alimentou a ilusão de controle. Ela sempre achou que tinha controle sobre as coisas. Ah, eu paro quando eu quero. Não é assim? Ah, eu sei o que eu estou fazendo. E aqui ela percebe que ela não sabe o que está fazendo e não sabe o que fazer para parar com isso. Com essa falta de conhecimento de qualquer ação assertiva, de qualquer ação correta que pode trazer para ela um estado de libertação das privações que ela criou enquanto inconsciente e inconsequente. Então, essa impotência, porque a mente sempre que tem seu controle, quando ela percebe que ela está completamente descontrolada e que ela não consegue mais encontrar nada que possa aparentemente dar a sensação de que ela está no controle, sendo que ela sempre soube que não estava no controle, isso deixa ela em um estado de colapso. Nisso que vem sendo sentido, né? Essa inquietude profunda, essa ausência de identificação com tudo. Porque hoje a mente, ao se perceber como parte integrante dessa mesma mente coletiva compartilhada, e ela perceber a falsidade de tudo que é produzido por essa compartilhada estrutura, ela fica sem ação nenhuma. Ela fica sem opção. E essa falta de opção é que instala esse sentimento de oco, esse sentimento de vazio, que antes era tentado ser preenchido com uma porrada de coisa, salgadinho, doce, a bebida, a comida, o prazer, a internet, o filme, a compra, o passeio, a viagem, uma série de coisas. São infinitas as variações de fuga que a sociedade apresenta. E ela está toda hora apresentando uma novocaína, a xilocaína do novo. E o novo já nasce velho. O novo já nasce velho. Quando você chega nesse momento aqui de percepção, você bate o olho para toda a sugestão nova e, meu, é mais do mesmo. Essas ruas eu já conheço. Por isso que sábado eu pensei, eu falei, meu, o processo interrompeu aqui, alguma coisa está rolando. Porque eu falei, meu, eu perdi a observação. Sabe quando dá a impressão que você perdeu a observação? Porque a confusão era tão grande, porque desorganizou a estrutura inteira. De fato, o processo parou. Qual o processo? Não o processo de observação. Parou o processo de narcotização, com conteúdos da droga chamada espiritualidade. Isso parou. E quando parou isso, porque, veja bem, todo esse conteúdo da droga espiritualista é uma promessa de vir a ser. Você vai observar isso, vai praticar isso, e você vai vir a ser iluminado. Você vai vir a ser liberto. Você vai vir a ser capaz de adquirir a capacidade de amar. Blá, 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 todo esse monte de coisa aí. Tirou tudo isso, cessou o processo de fuga. Cessou o processo de ilusão. Cessou o processo de dependência psicológica, que não resolve. Não. Você alimentou a ideia de Deus, alimentou a ideia de poder superior, alimentou a ideia de prece, de meditação, e até agora você não sabe o que é a verdadeira liberdade do espírito humano. Parou tudo isso e limpou tudo isso. Fica o quê? Fica o oco, que é a própria estrutura. Essa estrutura pela qual nós funcionamos, ela por si só é oca. Ela é vazia. Ela não tem nada de realmente significativo, ela não tem nada de realmente criativo, ela não tem nada de realmente espontâneo e original. Tudo que ela tem por espontâneo e original é uma imitação levemente modificada com os próprios cacuetes. É isso. Não é criatividade real. É o velho disfarçado de novo que ela produz. Nossa, é um colapso, cara. Quando a mente percebeu esse movimento, ela fica totalmente sem ação. Porque na hora que dá sugestão, ela já sabe, isso não é original. Isso não é seu. Isso não é criatividade real. Isso está embasado em doação psicológica de fora. Você não tem nada de realmente novo. Então, essa própria observação não parou. Ela continua. Tanto que ela está te acusando disso. E não acusar isso, você fica sem ação. E não ficar sem ação, a mente vem com a ilusão de que a coisa não está funcionando. Por quê? Porque a mente quer estar no controle. É, sábado veio isso. Sábado veio assim, parou. Você parou, você saiu fora. Aí eu fiquei, eu falei, mas como, cara, não é possível, cara. E a coisa ficava, você saiu fora, você está enlouquecendo, cara. Eu não gosto de falar assim, você está enlouquecendo, cara. Você não percebeu que você está enlouquecendo. Para, para, para que você está enlouquecendo. Eu fiquei, eu fiquei quieto, só observei, cara. Ficou um pouquinho quieto aí. E aí, domingo, já, um pouco, liguei, né? Falei, meu, não era nada disso. A gente já teve a oportunidade de falar isso em outros áudios, né? Se não ocorrer esse sentimento gerado pela ilusão da mente de que você está enlouquecendo, o processo não está funcionando. Porque, na realidade, não é que você está enlouquecendo. Pela primeira vez, você está ficando limpo de qualquer padrão de narcotização, socialmente aceita ou não aceita. E é óbvio que se tirar a narcotização, você vai passar no processo de loucura original. É a própria escultura. O que aparentemente se mostra como loucura para a ilusão da mente, na realidade é um contato consciente de retorno à origem que somos que, obrigatoriamente, tem que passar pelo processo de enlouquecimento inicial. Você está atravessando e vendo toda a loucura que foi para chegar até esse momento. Então, você vai atravessar a loucura, mas no processo de contramão. Não para alimentar a loucura, mas para passar por ela, ter um contato consciente com ela, aprender sobre seu mecanismo, entender quais são os impulsos emotivos que essa loucura, que essa insanidade nos apresenta, para se imunizar racionalmente dessa ilusória identificação que retroalimentava essa insanidade. Então, a mente fala que você está enlouquecendo, mas não, cara. Você está fazendo o caminho contrário, de retorno à sua exata natureza, que não é insana. A mente vai pegar tudo que ela vem recebendo dentro do processo para tentar criar o conflito no qual ela se retroalimenta. Então, ela vem e fala, meu, você está pior do que antes. Isso aqui é pior do que a retirada do uso de droga química. Isso é muito pior do que aquela depressão que a gente teve lá atrás. Não é igual porque lá atrás você não tinha nem condição de atravessar isso sozinho. E hoje está instalada uma autonomia psicológica que te dá condições de fazer esse caminho de retorno, aonde você tem um contato consciente com toda a forma de adulteração psicológica, que nós podemos usar a palavra loucura, mas na observação consciente dessa loucura é que surge a cura. É isso, porque não tinha, não. No entanto que a mesma história que foi contada lá em Anônimos, ontem a noite eu parei e falei, olha, é a mesma história, é a mesma história. Mas mudou só o roteirinho dela, você entendeu? Só que é a mesma coisa. A diferença está no grau de maturidade que foi alcançada dessa racionalidade que está sendo restaurada, dessa capacidade de sensibilidade altamente penetrante, que vai nos níveis muito mais sutis do mecanismo insano dessa estrutura adquirida no tempo. Então hoje você não busca a resposta mais no livro, ou numa instituição, ou num psicólogo, num tempo, ou seja lá em quem for. Você faz a busca dentro de si mesmo, na observação do que está ocorrendo dentro de si mesmo. E não se contenta mais com nenhum conceito externo. Inclusive você vê, você chega à percepção de que todos os conceitos anteriormente adquiridos atrapalham na percepção por si mesmo disso que você está abrindo. Atrapalha. Atrapalha. Complexou. Então até aqui você está abrindo mão. Não quero nem saber desses conceitos que me foram passados. Será que é possível ficar totalmente virgem e a mente que foi condicionada que ela sozinha é um problema, ela fica com medo. Aí ela vem com as historinhas assim, quer dizer que o mundo inteiro está errado e que você que está certo? Todos os grupos anônimos estão errados e você que está certo? Todos os livros que foram escritos durante todas as histórias... E você que está certo? Essa estrutura foi criada para ser psicologicamente dependente. Certeza. Porque você destrói, você destrói toda a estrutura social, você destrói, cara. E ela morre de medo quando percebe que atrás dela existe uma estrutura... Vamos colocar essa expressão só para se comunicar. A palavra estrutura não é a mais correta. Vamos usar então. Há um estado de ser que é totalmente psicologicamente autossuficiente. E que se essa autossuficiência psicológica eclodir, não tem espaço para ela. Porque na autossuficiência psicológica não existe nenhum tipo de dependência, de exigência. Há uma completude em si. E aí existe a verdadeira liberdade. Então essa mente vai criar todas as sugestões, todas as ilusões... Para que não tenha a eclosão libertária desse estado de autossuficiência psicológica. Então é inevitável, isso precisa ficar claro, é inevitável, nessa mais avançada fase do processo de descondicionamento, de libertação das falsas dependências psicológicas que são socialmente incentivadas, é natural a manifestação de um profundo vazio, de um profundo oco, de uma profunda inquietude, de uma profunda falta de identificação, uma profunda falta de encontrar algo que dê real sentido, que te faça sentido de fato, que te deliga, que te conecte. Isso é natural, porque todas as coisas da compartilhada estrutura condicionada social, elas se mostram extremamente pequenas, extremamente imaturas, incapazes de proporcionar a verdadeira liberdade do espírito humano, incapazes de proporcionar um estado de bem-aventurança, um estado de bem-estar que é comum, que não é oscilante. 10 horas da manhã está ruim, 11 horas está melhor, 11 e meia está pior, meio-dia está ruim de novo, ah, ficou ruim, come alguma coisa, melhora um pouquinho, cara, essa estrutura da mente, essa oscilação, é inevitável isso. E enquanto tiver qualquer esperança de encontrar uma resposta no externo, de se identificar com alguma coisa no externo, não há a menor possibilidade de transcender essa estrutura que é formada de falsas dependências. E essas falsas dependências tendo por base sempre o medo. É do medo que parte a necessidade de respeitabilidade, de reconhecimento, de segurança, de prazer, de poder. Na autossuficiência psicológica, todos esses desejos imaturos caem por terra e não existe mais nenhuma exigência de si mesmo e de nenhuma manifestação da realidade única. Enquanto não tiver a manifestação de nossa exata natureza incondicionada em sua plenitude de ser, esse oco vai estar aí. E esse oco precisa ser mantido em seu oco. Porque se você colocar qualquer coisa, você está sujando o ambiente fecundo para manifestação dessa real natureza, incondicionada, psicologicamente autossuficiente, justamente por não estar condicionada a nada. Música 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 Música